Aos 13 anos, eu fui um garoto muito criativo, e eu tive contato com as drogas muito cedo, principalmente com a cocaína. A cocaína quase destruiu a minha vida, porque foi dos 13 aos 15 de uma maneira muito compulsiva e que assustou toda a minha família mesmo. Aí eles, antes de me mandar, nesse curto período que eles não sabiam muito, me mandaram fazer um encontro de jovens na Moca. Nesse encontro de jovens, a gente fazia um teatrinho de sábado. E aí, uma vez, o Valmor Chagas ia fazer uma peça lá no Teatro da Moca, foi lá, viu esse teatrinho, me chamou e me convidou para fazer um menino que vendia o santo na peça O Santo Milagroso do... No Lourdes de Zemeiros? Acho que sim, não vou lembrar. Era muito pequeno. Aí fiz esse espetáculo, não gostei, aí rolou essa história toda, minha família me tirou do Brasil e me mandou para a Itália. Aí eu fui para a Itália morar com a minha tia. Foi para passar dois meses e fiquei cinco anos. E aí nessas de estuda, estuda, não sei o quê, não tinha amigo nem nada, andando por Milão, vi uma escola de teatro, um pequeno teatro de Milano. Falei, cara, acho que a melhor forma da minha vida de conhecer gente na Itália e exercitar o italiano é, sei lá, fazer um curso de teatro. Vou conhecer gente. E aí comecei a fazer, conheci um monte de gente, fiquei um ano, um ano depois, me chamaram para fazer uma audição para fazer o Capitão na Comédia Delarte para o Piccolo de Milano viajar à Europa. Estava saindo um senhor que fazia há 23 anos o Capitão, tinha 80 anos de idade, estava aposentando, e eles me convidaram, porque era jovem, tinha esse samba todo brasileiro. E aí fui fazer o teste, acabei passando, me contrataram, fiquei subsidiado três anos pelo Piccolo de Milano, fazendo o Capitão na Comédia Delarte. Caramba, é o Capitânio, é aquele que tem medo de tudo, que fala, eu sou corajoso, eu sou não sei o quê. O Capitânio é esse personagem da Comédia Delarte, que é o cara, o valentão. O valentão da história. É o valentão da história. Botei até um negócio no espetáculo, que eu começava com a camisa do Brasil, lendo um jornal sentado numa cadeira de praia. Até entrou umas coisas assim num espetáculo que não tem muita mudança. Eles fazem há 20 anos, é quase um kabuki, né? É uma coisa maluca. E aí fiquei três anos trabalhando, um dia meu repertório acabou, porque a gente é brasileiro. E é tudo improviso? Não, é tudo improviso. Tem muito sujeito, tem muito improviso. Mas é tudo muito certinho, assim. Ali, o improviso é mais com a galera da rua, como a galera tá respirando, mas o espetáculo... Entendi. Segue um roteiro, né, cara? Segue um roteiro, é... E vocês viajaram o mundo com esse espetáculo? Viajei a Europa inteira, conheci tudo. Que demais! Isso, super jovem, 16, 16... Cinco, 15 anos, 16 anos. E nisso a cocaína ficou pra trás. Nunca mais. Coisa... Pô, que legal, hein? Até rolou uma coisa interessante, que eu fiz um documentário uma vez, que chamava O Ponto de Virada, e que eu dizia que o grande ponto de virada foi a minha passagem na imigração, né? Ali da Itália. Uma coisa que eu cheguei... Eu tinha cheirado cinco gramas de cocaína antes de pegar o avião, eu cheguei na Itália louco, passei essa imigração e nunca mais pensei nisso na vida. Coideira, cara. Mas o teatro também, né? O teatro salva, né, cara? E o teatro salva. Porque as pessoas falam assim, pô, cara, ator de teatro, vai pro teatro, vai desbundar, não sei o que, não. Na verdade, tem que ter um movimento. Não, não tem nada a ver. Pra ser muito louco, tem que ser muito organizado. Isso. Isso eles não entendem. Acho que o artista tem essa liberdade e que é uma bagunça. E a liberdade tem porque a gente é muito organizado. Se as pessoas na vida se organizassem mais, elas teriam liberdade pra se soltar. Não precisava ser só no carnaval. Sim. Podia ser todos os dias da sua vida, desde que você saiba o seu limite. Exatamente. Eu acho que a arte fez isso mesmo comigo. A arte me salvou. Organizou toda aquela minha loucura, aquela minha criatividade que eu não sabia pra onde jogar. Eu vejo isso mesmo. E canalizou tudo pra um canal do bem, assim. Ter essa possibilidade de enlouquecer no palco é um dos maiores sonhos da minha vida. também tem que ser mais essa possibilidade de enlouquecer na minha vida. Obrigado.